Índio, índio come jota, índio come jota Índio, índio come jota Índio, índio come jota Noyakusa, morrer chbal Tîndi really can't sense wenig means Índio, se liga que eu falo o favor Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo o favor Índio gosta de puta e chora Índio gosta de puta e chora Índio gosta de puta e chora Índio come e chora Índio come